Galera do Galão, se inscreva no canal, faça e carregueia. E o gato tá na final, Lala. Tá na final. Galo, galo. A loucura. A loucura. Isso, a loucura. O gato tá na final, jogo difícil. Depois do recadinho da Lala, informações do Galão. Gente, o Galo, sensacional. Vamos parar pra pensar. Em duas Copas, finais em duas Copas. Copa do Brasil e Libertadores. Isso é muito raro. Isso é muito raro de acontecer com qualquer clube do Brasil. Mas os clubes que estão mais chegando nesse ponto é o Galo, é o Palmeiras, é o Flamengo. Agora vem o Botafogo, que também não pode deixar de lado porque o Botafogo fez um investimento extraordinário. Então os clubes que vão estar em ascensão, se os outros não melhorarem o elenco, vão ser esses para o ano que vem. Porque esses clubes, principalmente o Galão, investimento top dos top. Temos investidor que ama o Galão. Então, é sensacional. E só agradecer porque o Galo tá na final em duas Copas. Isso é coisa, sim, sensacional. Vamos aguardar. Vamos esperar que o Galo faça um bom jogo contra o Flamengo. porque a primeira partida é que vai ditar tudo, gente. Ah, mas a primeira é que dita tudo. Você vê aí que essa primeira partida do Galo contra o River ditou lá o jogo do Galão. E o Galo soube jogar com esse resultado. Então o Galo não pode tomar muitos gols contra o Flamengo. Eu já tô focado no Flamengo. Eu não quero nem saber de brasileiro. Brasileiro é só somar alguns pontos pra sair. Pra não ficar preocupado. Os 45 ali já tá tranquilo. Depois dos 45, somar mais uns 3 pontos. É isso aí. Então fica com as informações aí. Fica com todas as informações do Galão. Empresas parceiras vão estar passando embaixo. E do lado, vou estar sempre trazendo vídeos do Galão. Se inscreva no canal. É, galera. Compartilha e deixe seu like. E aqui é o primeiro ano que eu estou efetivo. E já estamos em duas copas. Finais em duas copas. Em 2021 eu comecei devagarzinho. Mas agora é definitivo. E é o primeiro ano que eu mexo com o canal do Galão. Que eu estou no canal do Galão. E já tem duas finais para trazer pra vocês. Tem um blog. JB Esportes Arena. Vai lá. O artigo novíssimo. Atualizado. Sempre. Artigos do Galão. Esporte em geral. Empresas estão passando embaixo. Do lado. Todas as empresas oficiais. Fica com as informações. E depois tem empresas no final. As. Teapague menos. Farmácia Pague Menos. Vai ter um vídeo sensacional pra você agora. Assiste aí. Vai lá na bio. Na descrição. Nos comentários. Promoção. Farmácia. Toda em promoção. Vai lá. Se pegou gripe por aí. Tamo juntinho pelo app. Se o dedo marcar. Tamo juntinho pelo site. Que o cabelo não gostou. Se o gato arranhou. Se a pasta acabou. Tamo juntinho. É só ligar. Juntinho. Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar. A farmácia Pague Menos está juntinho de você. No app. No site. No telefone. Ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos. Tudo pra sua saúde.